Olha que cara de pau, agora quer dar moral, quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal, só depois do carnaval, agora é hora de... Então pessoal, pro vídeo de hoje o material que a gente vai precisar é muito simples, é um biquíni que você tiver na sua casa bem velhinho Ou então se você quiser comprar um bem baratinho, mas esse eu já usei ele 300 vezes, ele é bem velhinho, tá vendo? Também a gente vai precisar de cola, eu comprei essa cola aqui que é a cola de lantejoula, que ela é própria pra colar lantejoula Eu nunca usei, mas a moça disse pra mim que cola é de verdade, então a gente vai experimentar E também comprei dois saquinhos de lantejoula, tá vendo? Comprei essa lantejoula rosinha pra combinar com a alça do biquíni Combinar mais ou menos, né? Mas foi o rosa que eu encontrei, tá? Mas aí a cor fica a critério de vocês Então é só isso de material, bora lá pro vídeo Então é só isso Então pessoal, eu terminei de fazer esse lado aqui Eu deixei mais ou menos umas duas horas a lantejoula secando E dá pra ver que tá bem sequinho, gente, não vai cair de jeito nenhum A cola, de primeira, quando você cola ela Ela não cola, parece que ela não cola muito bem Mas ela cola sim, tá gente? É só você deixar a lantejoula em cima da cola que ela vai colar Eu ainda tô vendo aqui que tem uns buraquinhos Eu vou, aqui em cima também tem uns buraquinhos Eu vou passar mais cola e botar mais lantejoula Mas assim, a princípio você já vê a diferença e vê que tá bem bonito Agora eu vou fazer desse lado aqui, gente, e tá pronto, tá? Já tá pronto pra uso, só deixar secar bem Então vamos lá que eu vou fazer desse lado aqui Pessoal, eu vim aqui só pra mostrar pra vocês Como ficou o nosso biquíni Ficou a coisa mais linda do mundo Sem dúvida nenhuma, um biquíni desse de lantejoula Deve estar uns 80, 90 reais E a gente fez por 2,50 Eu amei, ficou muito lindo Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal De deixar um like, tá bom pessoal? Um beijo, um bom carnaval pra todo mundo E até o próximo vídeo